Olá, boa tarde, gente. A gente volta a falar aqui do local onde o Robson Alves, de 32 anos, há 19 dias exatamente, desapareceu. A última imagem que nós temos é de uma câmera aqui. A gente acabou de conversar com o Sargento Pires e o Cabo Goulart, que nos deram informações acerca dessa incursão deles, dessa entrada na mata. Eles passaram mais ou menos, a gente está aqui com o pai da vítima, o Sr. José Raimundo, a gente já vai conversar com ele. Eles passaram mais ou menos uma hora dentro da mata, fizeram todas as buscas possíveis, um perímetro enorme que eles andaram de mata hoje. Não houve nenhum vestígio, nenhum sinal, nenhum indício do Robson Alves. A gente vai conversar aqui um pouquinho. O Sargento Pires com quem eu conversei, ele explicou que o Corpo de Bombeiros vai estar sempre à disposição quando necessário for para continuar essas buscas ao Robson, que está desaparecido há 19 dias. Mas ele nos deu uma grande informação que foi a possibilidade de o Robson ter entrado, saído pela mata e entrado pelo asfalto. A gente vai mostrar para vocês aqui, gente, dá só uma olhada onde a gente está. Então, a gente não tem exatamente essa ideia do que pode ter acontecido. Mas a gente sabe que o asfalto, ele já está ali, muito próximo do local. 19 dias para uma pessoa passar dentro de uma mata é algo complexo, não é muito fácil. Principalmente a gente está em uma área aqui que tem bastante mosquito, mosca. Enfim, a gente tem muito relato também de outros animais aqui dentro dessa mata fechada que tem aqui. Então, a gente conversa de novo com o Sr. Zé Raimundo, que foi junto com o Sargento Pires e com o Cabo Goulart para dentro da mata. Zé Raimundo, boa tarde. Boa tarde. Meu amigo, conta para a gente como é que foi hoje, mais uma vez, essa triste jornada de vocês, de entrar dentro de uma mata todos os dias em busca do filho de vocês. Nós fomos percorrendo aí o local que ficou de ontem para hoje. Entramos 1h30 da tarde e saímos agora. Não achamos pista nenhuma de nada. O cachorro andou bastante, mas até agora a gente não achamos. Por onde a gente andou, a gente não vimos pista que ele passou de jeito nenhum. Então, aí eu fiquei assim agora triste porque eu não sei mais o que fazer. E a outra parte da mata que eu vou andar. Você pretende continuar andando, Zé? Pretendo continuar, eu vou dar uma andada na rua, percorrer a cidade, sei que o vizinho, vou pedir o civil para que me ajude, que eu sei que o delegado é um homem inspirado, ele vai me ajudar. Eu estou dependendo muito da ajuda da civil agora porque são muitas notícias falsas. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Então, eu fico muito triste. Não sei o que está acontecendo. É uma situação muito dolorosa para vocês. Então, eu estou sem saber o que faço. Mas assim, quando vocês estavam lá no meio da mata, o Sargento Pires até me explicou aqui, você notou alguma diferença de comportamento do cão? Se havia alguma pista, algum rastro do Robson, você notou algum tipo de comportamento diferente? Não, nenhum. Nenhum, né? Nenhum. E ele ainda nos explicou que ele te mostrou lá no meio da mata, que ele fez até uma simulação, pedindo para o Cabo Goulart desaparecer por dentro da mata e o cão foi lá e achou. Foi mais de 300 metros, mais ou menos. Ele conseguiu achar, né? Ele conseguiu achar, tranquilo. Ele saiu assim e ele encontrou. Ou seja, o que você entende é que se... Se tiver uma pessoa na área ali, 300 metros, 500 metros, ele acha. Você entende então que se o Robson tivesse passado por ali, obviamente, o cão teria... Teria encontrado. Teria encontrado, exatamente. Bom, gente, a gente deseja sorte para a família do Zé Raimundo. Esperamos que vocês consigam achar o Robson Alves, de 32 anos, gente, que está desaparecido de 19 anos. Fica aqui agora o conselho para o senhor Zé Raimundo, que eu acho que a gente começa a tentar agora buscar hospitais, os bairros vizinhos, enfim. Alguém pode ter ajudado ele, alguma coisa nesse sentido, né? Porque já passam 19 dias, não há rastro nenhum por esse perímetro das matas que vocês andaram, né? O Corpo de Bombeiros andou também, enfim, a Polícia Militar andou. Então, acho que agora a gente tem que mudar, talvez, mudar um pouco de linha de raciocínio em relação ao que você deve buscar. Talvez hospitais, de novo, pensando, né? A casa de alguém, cidades vizinhas, enfim. E a gente torce para que essa família desesperada consiga achar seu filho, que é o Robson Alves, que está desaparecido há 19 dias. Só existe uma possibilidade de a gente ter, assim, uma busca melhor. É se a gente, se o morador, ele cedesse a câmara que estava para ceder. Porque no dia 3, que ele sumiu no dia 1º, no dia 3, eu pedi a câmara a ele, ele falou que só me daria se eu tivesse feito o boletim de ocorrência. Depois que eu fiz o boletim de ocorrência, eu fui a ele, ele me falou que tinha perdido a senha. Entendi. E agora fica difícil. Você buscou mais informações a respeito desse problema, das imagens, Zé Raimundo? Eu busquei mais informação, a informação é que eu tenho, que eu tenho que procurar a justiça para que veja o que é realmente que está acontecendo. Entendi. Isso aí só a civil pode descobrir. Bom, gente, infelizmente aí, como o Zé Raimundo relatou, né? Talvez existam imagens de câmeras, imagens de câmeras que possam ajudar nessa elucidação aí desse desaparecimento do Robson. E ele vai continuar nessa busca incessante aí, tá ele. É eu, Elisange e Emerson. São os dois filhos, né? É. Enfim, vieram da Bahia, inclusive Elisange veio da Bahia para tentar localizar o irmão. E a gente torce por vocês para que tudo dê certo, viu, Zé Raimundo? É, onde alguém estiver me ouvindo aí, se você vê um rapaz com uma calça preta, um boné vermelho... Ele está de camisa cinza também? Camisa cinza, mão comprida, ele tem um fone de botuf vermelho em cima, que ele não solta. É o Robson, ele é uma pessoa legal, ele não é agressivo. Vocês podem ligar para a polícia e eu estou disponível para receber a notícia, uma notícia boa. Que Deus abençoe a você que me ajude aí. Claro, e a gente também faz as palavras do Zé Raimundo, as nossas palavras. Se você tiver alguma informação, de novo, só fala para a gente como é que ele estava vestido, Zé. Ele está com uma calça preta, táctel, uma camisa cor de chumã comprida, com um número 13 atrás. E com um... Com um boné vermelho, com um fone de botuf vermelho, que ele coloca em cima na cabeça. Se você vir alguém com essa descrição, por favor, entre em contato com o portal Montanhas Capixabas. Pronto! Tá, através do telefone 999-09-1012 ou 995-991111 ou através propriamente do facebook.com.br montanhascapixabas ou através do nosso Instagram, que é o montanhas.capixabas. Bem, gente, a gente encerra a transmissão aqui, muito triste pela família do Zé Raimundo, triste por não ter achado ainda o Robson Alves, mas que a gente torce para que tudo dê certo e que ele vai continuar buscando incessantemente o filho até achá-lo. Sidney Dalvi, obrigado, Zé, pela entrevista. Sidney Dalvi para o montanhascapixabas.com.br